Tem um novo garoto pra Lizzie. Ele é um vampiro antigo que aparece do nada, misteriosamente. E ela desenvolve sentimentos muito rápido. Ele tem todo aquele jeito do InSumar Holder. Um cara quente, a moda antiga. Ela gosta muito disso. Ele é um demon 2.0, sabe? Ele tem toda aquela vibe, aquela coisa sexy, humanamente impossível de lindo. Lizzie, obviamente, tem opiniões fortes sobre tudo. Então, vamos ver como isso vai se refletir na relação deles. É uma linha entre luxúria e ódio. Às vezes, talvez. É aquela coisa, eu gosto de você, mas não gosto que gosto de você.